Queridos amigos, desejando que todos vocês estejam bem, vamos retomar a leitura do nosso livro. Voltei, havíamos parado na página 128, no ponto em que Cirne, a entidade Cirne, Eleopoldo e Cirne, estava dando uma aula para entidades menos evoluídas, bem no momento em que o irmão Jacó se aproximou e assistiu uma parte. Então dizia ele, inadiável, portanto é a reforma íntima, com o trabalho de auto aperfeiçoamento para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. Essas entidades estavam ali com certeza, interessadas em saber o caminho para melhorar as suas condições e fazer jus a uma reencarnação que representa oportunidade de retificação e de melhoria das suas condições. Os espíritos, revelando fundo interesse, ouviram-no com a mesma atenção com que na terra se registram informes alusivos ao dinheiro fácil. Estavam todos muito atentos, então. Sorridente Guion comentou a posição diversa em que nos achamos, atravessando o sepulcro. Enquanto no mundo vulgar, esmagadora maioria das criaturas, menospreza a alma, atendendo as vantagens imediatas do corpo. Sobrevindo à morte, assinala-se a reviravolta e os indiferentes de ontem, na maioria, buscam o ouvido das impressões que lhes ficam da experiência física, procurando as vantagens da alma. Então, ele sorri e comenta que quando estamos cheios de vitalidade, na juventude, na plenitude das nossas forças na terra, nós, os seres humanos, geralmente não damos atenção às coisas do espírito. E ao passar pelo portal do sepulcro, ao morrer, eles mudam de perspectiva e passam a querer esquecer as impressões aqui da terra para se ligar nas vantagens da alma. Então, vão fazer o trabalho que deveriam ter feito aqui, depois, lá na espiritualidade. Com muito mais dificuldade, evidentemente. Ninguém se eleva do chão planetário ostentando asas alheias e, daí, as organizações numerosas de assistência e socorro sobre a terra mesmo. Cirne é um dos pioneiros dessas escolas de preparação espiritual. Terminada a aula, veio ter conosco prestativo e amável. Então, disse-lhe satisfeito, orientando nossos irmãos para o céu, fitou em mim aqueles mesmos olhos cintilantes que lhe conhecíamos no outro tempo, e respondeu, não, Jacó, não é bem isso. Se na esfera carnal, trabalhamos na condução do próximo para que aprenda bem morrer, cooperamos agora a fim de que saiba renascer com proveito. É um ciclo muito longo, o nascer e o morrer, e o nascer e o morrer, até que a alma consiga se elevar. E sempre essas aulas de preparação, esses estímulos da espiritualidade superior, para que consigamos. Mas, muitas vezes, chegados aqui, esquecemos dos nossos compromissos e vamos cuidar só do corpo. Nos serviços de doutrinação, não tive tempo para refletir-lhe a resposta sábia. Chuteu veio buscar-nos para o serviço de evangelização. Os trabalhos de socorro aos desencarnados e endurecidos, estavam iniciados com a prece do orientador da reunião. Naturalmente, poderiam ser instruídos em nossa esfera de luta, afirmou Guion compreensivo. Entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Então, vejamos que a nossa cooperação com o mundo espiritual, ela acontece mais em nosso benefício do que por uma necessidade que os espíritos tenham. quando eles utilizam dessa nossa cooperação, claro que tem um valor para os espíritos desencarnados, mas também visando ao valor dos ensinamentos para aquele que ainda está na carne. Tudo é utilidade no mundo, na esfera espiritual. que os infortunados, ali, diante de nós, eram perseguidores sombrios, não padecia dúvida. Então, não tinha dúvida que aqueles eram seres perseguidores sombrios. Não viam os benfeitores que até ali acorriam para melhorar-lhes as condições, embora agissem constrangidos pelas forças magnéticas que deles emanavam. Contudo, ouviam-lhe as instruções e advertências edificantes através daqueles mesmos aprendizes das aulas do Cirne. Aqui me parece que esses aprendizes se faziam medianeiros entre a mensagem do alto e aqueles espíritos mais chumbados à terra. Então, eles faziam esse trabalho com esses espíritos. Por quê? Porque esses espíritos mais materializados, mais voltados para o mal, não tinham condições de ver ou ouvir os mensageiros do alto. Reparei, então, com mágoa, a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido. Ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados, não obstante as irradiações brilhantes que lhes marcavam a individualidade, notavam-me a presença entre os ajudantes intermediários, pertencentes aos cursos preparatórios de espiritualidade superior. Então, ele aqui percebeu e ficou mexido com essa situação. Os espíritos com quem ele chegou no local, eles tinham luz, eram elevados, e aqueles espíritos sem possibilidades, perdidos no mal, esses espíritos não podiam enxergar os espíritos superiores, mas enxergavam Jacó. Assim como enxergavam aqueles que assistiam às aulas, as aulas que estavam sendo dadas quando Jacó chegou no local, as aulas de Leopoldo Cirne. Esses espíritos que estavam assistindo às aulas do Leopoldo Cirne se constituíam em intermediários entre os espíritos de luz e os espíritos trevosos que ali estavam. E os trevosos enxergavam, claro, esses espíritos que eram intermediários e também o Jacó. E isso ele percebeu. Certa entidade reconheceu-me e gritou, Aquele ali não é o Jacó? E mirando-me de alto a baixo, acentuou-o. Que é da luz dele? Ou seja, não é que ele não tem luz? Não tem luz. Sentindo a opacidade, quer dizer, estava opaco, de minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, Recolhi-me ao silêncio e à inação. Ficou sem ação. Silenciou, ficou abalado com isso. Receando intervir nos serviços da noite, no desdobramento dos quais não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa de minha parte. Então ele ficou embaraçado com a situação. Finda que foi a tarefa, expus ao guion, O meu caso, todavia afagando-me os ombros, fraternalmente, exclamou sem humilhar-me. Não se atormente, meu caro. Medite, ore, e no momento oportuno receberá os necessários esclarecimentos. Esteja certo de que a sua luz virá. Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar a profunda tristeza que me tomou o coração. Vejamos, este era um problema que ele registrou desde os primeiros momentos. Quando foi marcado aquele encontro, logo depois que ele desencarnou, quando foi marcado pelo espírito de Bezerra de Menezes, de Andrade, marcaram um encontro na praia, que eles ficaram ali esperando ele, mais uns 15 desencarnados, esperavam uma professora que viria de um bairro distante. Ao chegar, a primeira coisa que ele notou é que ela trazia o peito iluminado e sentiu um pouco de inveja ali. Ele mesmo diz isso. Então, ele tem notado que as criancinhas lá do abrigo, da instituição em que ele está, as criancinhas têm alos brilhantes. Ele notou que Marta, sua filha, tem uma luz. Ele notou que os amigos com quem ele se relaciona, todos estão iluminados, mas o corpo dele segue opaco. Mas vejamos que ele também é um pouco precipitado. Por quê? Porque não faz nem 30 dias que ele desencarnou. Ele está aqui nessa ocasião, parece que é o terceiro dia de desencarnado. É muito cedo para ele já ostentar essa luminosidade de que ele se ressente. Mas isso o abala, com certeza. Abalou desde o início. O tempo todo ele falou nessa situação. Chegamos ao capítulo 14. Excursão confortadora. Quantas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa. Despreocupados, aconselhamos irmãos que a procurem. E, em muitas ocasiões, inadvertidamente, receitamos-la para os irmãos que o consideramos nas sombras. Aqueles chamados, aquelas conclamações, que procurem a luz, que olhem a luz, que vejam a luz. Aquelas coisas que, às vezes, se dizem. Através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem. E sempre que tomamos a palavra em público, suplicamos-la para o mundo em altos brados. Senhor, nos manda a luz. Falamos muito na luz. Aqui ele está fazendo essa observação. Em verdade, semelhante cooperação é oportuna exaltar, quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Todavia, frequentemente ouvidamos, quer dizer, esquecemos, a palavra do Senhor que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana na iluminação de nós mesmos através do devotamento ao próximo. Aqui vemos, durante todas essas palestras, essas menções, a questão do devotamento ao próximo. Fazer por alguém algo de bom. Isso é o que vai nos trazer, para nós também, as nossas luzes. Não viver só para os nossos interesses. Viver para os interesses alheios, auxiliando da maneira que for possível. Isso é que vai nos fazer iluminados mais tarde. O problema avultava em minhas cogitações, ou seja, esse problema estava crescendo. Ele pensava, pensava, e esse problema ali, presente, crescendo dentro dele. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam. Amparavam-me sorridentes e felizes, no entanto, as irradiações brilhantes de que se faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Ele entendia como uma advertência. Olha, tu não fizeste alguma coisa que tu deveria fazer, e agora tu está sem a luz. Os teus companheiros galgaram degraus que tu não alcançaste. Então, ele se sentia um pouco diminuído diante dessa ocorrência. Eu não providenciara a luz para mim mesmo. Conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera as próprias necessidades. Doutrinara muita gente ou pretendia haver doutrinado. E, em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientara o imperativo da luz para os corações humanos. Era uma coisa que ele falava frequentemente, que era necessário iluminar os corações. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. Quer dizer, sua alma estava opaca, sem brilho, sem o mesmo que ele observava nos demais. Mantinha-me o perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física, sem luz. Oh, Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos enquanto nos demoramos nos atritos do mundo? É uma pergunta que ele se faz nesse momento de angústia. Por que ele não fez mais? Por que ele não ouviu mais o Senhor? Por que ele não fez o silêncio necessário para receber essa intuição que poderia ter mudado a situação dele depois de passado para o mundo espiritual? Amparo filial. A sós com Marta, de vez que o irmão Andrade retomara as obrigações que lhe eram habituais a fim de reencontrar-me à noite, não dissimulei a tristeza que me asfixiava. Encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se por reconfortar-me. Estava amargurado, vencido, expliquei-lhe. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. Estava diferente dos demais. Ele se sentia diferente dos demais. Aqui dá até para entender, fazendo uma digressãozinha, como se sentem aqueles que são objeto de preconceitos, os diferentes. Eles se sentem diferentes dos demais e possivelmente se sentem mal em razão disso. Ele ali era diferente e ele não se sentia feliz com essa situação. Ali ninguém me acusava, ninguém me proclamava as deficiências. Todavia, eu próprio não era estranho à minha posição. Ou seja, ele tinha consciência de que não tinha luz mesmo, estava mais ou menos inconsolável. Não lhe faltava com a expressão, não lhe falava, não falava para a filha, com a expressão caprichosa da zanga juvenil, mas com o profundo sentimento do homem, que se vê desencantado de momento para outro, enganado nas melhores intenções, decepcionado consigo mesma. Marta, porém, pediu-me serenidade e reflexão. Aseverou que inúmeras pessoas desencarnam em minhas condições e que, naquele núcleo de trabalhadores, ninguém se julgava maior. Muitos companheiros traziam densa obscuridade consigo e nem por isso deixavam de operar contentes e serviçais na conquista de mais nobres expressões da personalidade. Não era lícito entregar-me daquele modo ao desânimo. Ainda que houvesse perdido o tempo de todo, não me cabia supor que as lágrimas bastassem ao trabalho reparador. competia-me o trabalho de renovação incessante para o bem. Então, filha amorosa, tentou consolá-lo de todas as maneiras, mas também lhe deu uma palavra mais firme de soerguimento, de, ok, não tens a luz que tu desejaria ter, então cabe agora conquistá-la, através do trabalho de renovação incessante para o bem. Viagem feliz. Reparando-me o sincero propósito de reajustamento, Marta, bondosa, naturalmente interessada em consolar-me, propôs uma excursão rápida. Dispunha das horas para auxiliar-me. Ela sabia de meu íntimo desejo de visitar a Califórnia, atendendo aos apelos do coração. Por lá, alguns laços queridos me aguardavam no espírito. Então, Califórnia fica nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos. E ele tinha vivido nos Estados Unidos. Tinha, quem sabe, na própria Califórnia. E ele deixou muitos laços de afetuosos, pessoas que ainda estavam reencarnadas. Então, ela lembrou-se disso, para quem sabe, distrair o paizinho que se mostrava tão desolado com aquela situação. Dispunha de horas, então se propôs a levá-lo. Acariciei o projeto com alegria quase infantil. A inquietação e a curiosidade que me marcaram os passos na jornada terrestre estavam inteiras dentro de mim. Já ficou inquieto, já ficou cheio de curiosidade, e a curiosidade já se animou. Além disso, a excursão teria maravilhoso caráter sob o esplendor solar. Sairiam durante o dia. Abafei as preocupações que me torturavam e aprestei. Se preparou para sair. Em breve tempo, achávamos-nos fora do abençoado pouso de serviço e refazimento. A claridade do dia, as vizinhanças não apresentavam senão o aspecto de longa massa de matéria opaca. Nas cercanias, não cheguei a vislumbrar nem mesmo a ponte que reconheceram na noite da véspera. Quando ele saiu com os amigos, ele viu de longe a ponte. Nem isso ele viu agora. E, distanciando-nos do burgo venturoso, do local venturoso daquela colônia onde ele se encontrava, notei que atravessávamos outras colônias espirituais cheias de vegetação e casario, embora menos ricas de beleza. Respondendo-me às interpelações, informou-me a filha de que sempre nos é dado visitar os planos inferiores e consultá-los, não se verificando o mesmo quanto as esferas superiores, relativamente às quais precisamos satisfazer a necessária preparação. Então, para locais situados em condição inferior, é possível irem. No entanto, para locais mais elevados, deve haver uma preparação e deve haver também uma autorização. Aqui ela não diz, mas isso já lemos em outras obras, especialmente do André Luiz. Penso que estacionaria a longo tempo nas paisagens sob os meus olhos, se Marta, docemente, não me chamasse atenção para os objetivos que nos conduziam. Nestes planos, disse minha filha, a ligação mental com a terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo, quer dizer que passou o tempo, ocioso, vive por aí com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência na carne que estimam viver, por enquanto, quase que exclusivamente do passado. Não praticaram males graves, porém não se aplicaram ao bem, tanto quanto deviam. Queixam-se de mil infortunios, mas recusam qualquer norma regenerativa. Graciosamente, ou seja, fazendo graça, acentuou. É o pessoal da omissão. É o pessoal que não quer nada com nada. Temos muitos aqui encarnados, e pelo jeito há muitos assim desencarnados. Bom, se eles não queriam evoluir quando estavam aqui, muitos continuam nesse mesmo propósito, depois de chegado à espiritualidade. Então, esta é uma colônia de pessoas com esse tipo de pensamento e propósito. Irmãos, é chegado o tempo de nós encerrarmos o nosso encontro, mas asseguro que a leitura vai muito bem e chegará a pontos muito, muito intrigantes e interessantes. Então, paramos hoje aqui na página 134. Desejamos a todos muita paz, harmonia e equilíbrio. E que Jesus nos abençoe. Música Música Legenda Adriana Zanotto